Olá, olá! Iniciando aqui mais um vlog pra vocês, a gente está na segunda edição da Feira da Uva aqui na cidade E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva. E a gente está na segunda edição da Feira da Uva.